Isso é, pega-me aqui Bora, bora Olha e vejo o porta-retrato Você não me sai do pensamento Trancado sozinho nesse quarto E o vazio aqui por dentro A saudade serve só pra machucar Ouço sua voz no meu celular Contando as horas e os minutos pra você chegar Pai, tem a lembrança do teu cheiro Na minha boca o gosto do teu beijo E aquele segredo guardado aqui no meu travesseiro Fico na janela de esperar Pai, a minha cabeça chega em magma Com o pensamento se ainda você vai voltar Pai, vamos embora E o seu pegado de Raquel Olha e vejo o porta-retrato Você não me sai do pensamento Trancado sozinho nesse quarto E o vazio aqui por dentro A saudade serve só pra machucar Ouço sua voz no meu celular Contando as horas e os minutos pra você chegar E tem a lembrança do teu cheiro Na minha boca o gosto do teu beijo E aquele segredo E aquele segredo guardado aqui no meu travesseiro Eu fico na janela de esperar E a minha cabeça chega em magma Com o pensamento se ainda você vai voltar E com o pensamento se ainda você vai voltar Isso é pegada de Raquel E aquele segredo guardado aqui no meu rambo God, way do salvo d'água Se apresenta E aquele segredo guardado aí na minha cabeça E aquele segredo guardado aqui no meu rosadio